Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns truques com canetinha marca-texto. Não se preocupa se você não tem várias cores de canetinha marca-texto, tá bom? Mas como eu tenho aqui, eu vou acabar mostrando com várias cores, mas eu vou também dar um exemplo pra quem só tem, por exemplo, a amarela, a amarela e a verde. A primeira dica eu acho que é a que todo mundo usa, que é essa aqui, que você separa por tópicos, entendeu? E a partir desses tópicos, você coloca uma cor pra cada. Por exemplo, ah, esse aqui é os exemplos, esse aqui são os conceitos, explicações, né? Nomes importantes, curiosidades, daí você vai separando com cor conforme você tem a cor. Então, gente, como eu falei, pra quem tem as cores, tudo bem. Pra quem não tem, eu aconselho você a separar nomes e explicações, que eu acho que é o mais importante de tudo. Nomes, por exemplo, em histórias ou em biologia, nomes que eu digo, por exemplo, estômatos, é isso que eu quero dizer. E daí você separa nome de uma cor e a explicação de outra, porque assim você pode achar o nome fácil e a explicação fácil também. Mas pra quem tem várias cores, pode separar cada tópicozinho, quanto mais cor, mais tópico você pode fazer. Muitas vezes a gente estuda em casa sozinho e daí a gente vai ler um parágrafo e não entende. Vai ler o conceito e não entende e fica com dúvida naquilo. E às vezes a gente, ah, não, eu pergunto pro professor. Só que você esquece de perguntar pro professor, então tem que ter algo que chame a sua atenção. Então escolha uma cor só pra você grifar as coisas que você ficou com dúvida. Porque quando você abrir a sua apostila, você vai ver, putz, eu tô com... Verdade, eu tava com dúvida nisso. E daí você pergunta pro professor. Logo que você entendeu o conteúdo, é só colocar um ok ali do ladinho que tá tudo certo. Cá entre nós. Quantas vezes a gente já não ficou todo perdido na aula? Espera, professor, tô achando aqui no caderno. Espera, professor, não achei na apostila ainda o conteúdo. Então pra simplificar isso e pra quem não tem esses post-its que a gente... Sabe esses post-its compridinhos que a gente gruda do lado? É só você pegar e grifar, gente. Que nem lá no primeiro esqueminha que eu mostrei pra vocês. Vocês escolhem assim, por exemplo, Ah, isso aqui, a biologia vai ser verde. Aí é só você pintar na parte de cima, que nem eu tô fazendo aqui, do seu caderno de verde. Sério, isso vai ficar muito mais prático na hora de você pegar e se organizar o material pra começar a acompanhar o conteúdo. Com toda certeza do mundo, essa dica é o meu xodózinho, que é o que eu não largo de jeito nenhum. Todas as vezes que eu vou fazer exercícios, eu faço primeiro todos os exercícios, aí depois eu vou olhar o gabarito. Quando eu acerto a questão, eu grifo, e quando eu não acerto, eu não faço nada em cima. E daí no final eu vejo quais eu acertei, quais eu não acertei, pra ter uma noção. Sério, é muito inspirador você ver tudo coloridinho, isso te incentiva muito a você querer ir lá e acertar a questão. Gente, eu vou me despedir por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, dá muito, 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 muito like, porque daí esse feedback me anima muito pra trazer essas dicas pra vocês, que muitas vezes são bobinhas, mas ajudam muito. Gente, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.